Obrigado, senhor vice-presidente. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou nesta terça-feira a falta de independência, transparência e coerência da Organização Mundial da Saúde na luta contra o coronavírus. Durante uma reunião de gabinete com o presidente Jair Bolsonaro, Araújo apontou falta de coerência em diretrizes específicas da organização. Na origem do vírus, no compartilhamento de amostras, no contágio por humanos, nos modos de prevenção, na quarentena, no uso da hidroxicloroquina, na indumentária de proteção e agora na transmissibilidade por assintomáticos. Em todos esses aspectos, a OMS foi e voltou, às vezes mais de uma vez, e isso nos causa preocupação. A fala do ministro ocorre dias depois de Bolsonaro ameaçar retirar o Brasil da OMS, acusando a agência de trabalhar com viés ideológico. Tamarati acompanha o papel da OMS, com muita preocupação. Falta de independência da OMS, aparentemente, falta de transparência e coerência, sobretudo. O chefe da diplomacia brasileira lembrou que a OMS aceitou no dia 19 de maio uma avaliação independente sobre sua resposta à pandemia do novo coronavírus e reiterou que a investigação fosse realizada rapidamente. Obrigado. E aí Obrigado.